Porto de Joalha, que é uma questão mais pontual nossa. Isso é uma luta de seis anos. Cada um tem um pedacinho dessa luta. Só para se ter uma ideia, num determinado momento nós tivemos que ajudar a pagar o projeto para fazer o projeto desse ano. Isso é uma coisa que está aprovada. O povo cobra muito isso aqui, Guilherme. É um projeto já aprovado, os recursos estão já há cinco anos aprovados, mas infelizmente o Brasil teve um problema na liberação dos aeroportos porque, vocês devem ter visto falar a nível nacional, houve muito questionamento em relação aos aeroportos, denúncia de superfaturamento e deu uma parada. E tudo está em sua hora. Eu costumo dizer, gente, as coisas vão sendo resolvidas. Eu me lembro, comandor, do dia que chegou a energia 24 horas em Joalha. Sofrimento que todos nós tivemos. E um dia, o ministro César Carlos, numa canetada, Joalha foi o primeiro município do Norte de Mato Grosso a ter energia 24 horas. Porque nós fomos lá no ministro e conseguimos. Como tudo tem em sua hora, o governador Silvio Alvaro Gosa esteve esses dias numa audiência com o ministro. E junto estava o deputado federal Mizerra. Mas eu quero destacar que às vezes você trabalha muito e não aparece no seu trabalho. Essa é uma obra onde todos nós participamos. Participou o prefeito Priminho, participou o deputado Hélio, que eu quero agradecer, o deputado Pedro Henrique, participou o ex-prefeito Oscar, e eu não gosto de ser injusto. Agora, não é que definiu o aeroporto numa audiência, não. Esse aeroporto está definido faz seis anos aprovado. E eu quero agradecer ao vice-governador Silvio Alvaro Barbosa, que desencravou isso e vai liberar 2 milhões e 80 mil. E o governador Silvio Alvaro sabe da nossa luta, do nosso trabalho. Mas eu acho o seguinte, gente, ao invés de ficar fazendo piquim e falando do que nós fazemos, é melhor a gente continuar fazendo. O jeito é fazer e trabalhar. Então, deputado Helene, o aeroporto vai sair pelo resultado da luta de todos nós, inclusive do prefeito Alcir, que foi esses dias lá, e os documentos que faltavam, ajudou a completar. E falou, olha, se precisar, nós vamos tocar essa obra. O governador Brair Marge, que mandou empenhar 660 mil reais, falou, ó, enquanto não saiu o recurso da União, está aqui 660 mil reais para continuar a obra. Já está empenhado. Inclusive, o Viuceu, que foi quem empenhou lá pela sínfra, fez esse valor. Então, é uma luta de todos nós. Eu acho que a região vai avançando, vai crescendo, e a gente vai superando os obstáculos. O governador, obrigado. Nós agradecemos muito o senhor, agradeço ao governador Brair Marge, e o valor alívio que continue contando com a nossa luta e o nosso trabalho. Muito obrigado.